Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e implorar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde e implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde e implorar Teram Henrique Machado Que não morreu Oh, oh, oh